Família Palmeiras, eu sou Danilo Piovesani e esse é mais um Potocas da Bola do Verdão Assunto do dia é o que? Diego Costa Será que ele vai vir para a Sociedade Esportiva Palmeiras? Sim ou não? Pelo que eu vi, pelos números que eu vi, seria uma ótima contratação sim O Diego Costa no Palmeiras, certo? É um jogador de renome internacional Jogou no Raio Valecano, Chelsea, Atlético de Madrid Jogou Champions, Jogou Premier League Jogou La Liga na Espanha, certo? Então é um jogador muito bom Que além disso, pode trazer muito retorno de marketing Com venda de camisa, certo? Mas eu não vou pensar nisso Eu sou aqui no Encentomé Eu acredito quando estiver lá no site do Palmeiras Seja bem-vindo, Diego Costa Aí sim eu vou acreditar Mas eu estava vendo alguns números aqui do Diego Costa E eu achei alguns números bem interessantes Não no passado recente, certo? Mas o número dele é muito bom Ele pelo Chelsea jogou 120 partidas Fez 59 gols e 20 assistências No Atlético de Madrid, 215 jogos 83 gols e 28 assistências Raio Valecano que me surpreendeu Ele jogou pouco no Raio Valecano 16 partidas no Raio Valecano Só que ele fez 10 gols e 4 assistências É isso aí pessoal Esse é o atacante que o Palmeiras precisa Ele não só faz gol Certo? Mas ele também dá muita assistência Então é um jogador muito interessante Para o futebol brasileiro que é fraco de ídolos Entendeu? É um jogador muito interessante sim Que vai deitar e rolar aqui nos gramados do Brasil Mas que nem eu falei Os números dele Nesse passado recente Não são interessantes não, tá? Coloquei aqui Temporada 2020 e 2021 Ele fez 7 jogos E fez 2 gols e nenhuma assistência Temporada 2020 Fez 30 jogos 5 gols e 4 assistências E temporada 2018 e 2019 21 jogos, 5 gols e 3 assistências Então nessas últimas temporadas Ele não tá fazendo muito gol Também ele não tá jogando muito Ele teve problema de lesão E eu sei que no Atlético de Madrid Recentemente ele era reserva Ele não era o titular imediato Então vamos supor Vamos pensar e raciocinar O Palmeiras tem dinheiro para trazer Um jogador Quem você traria? Meu, o Diego Costa pelos números São excelentes Palmeiras Se o Lucas Lima realmente for vendido para MLS Traga o Diego Costa Eu já imaginei ele com o Luiz Adriano As variações táticas que podem ter No esquema de jogo do Palmeiras O Luiz Adriano pode chegar de 10 Meio campo, meio atacante Com o Diego Costa no ataque O Luiz Adriano pode jogar no ataque Junto com o Rafael Veiga no meio Entendeu? E fazer essa troca entre Rafael Veiga e Luiz Adriano Deixar o Diego Costa no ataque Pensando no time do Palmeiras Só com a contratação do Diego Costa O que vocês fariam, torcedor palmeirense? Para mim, seria o Everton no gol Gabriel Menino na direita Kusevich e Gustavo Gomes E Matias Vinha Danilo Patrick de Paula e Veiga Luiz Adriano, Rony e Diego Costa O que vocês acham dessa escalação, torcedor? Pelos números? Ótimos números do Diego Costa Recentemente até que não Mas ele treinando com o Abel Ferreira no comando Eu acho que ele pode dar uma resposta assim Dentro de campo Então, vai pra cima Palmeiras Vamos trazer o Diego Costa Se Deus quiser, ele vai ser verde E valeu pessoal! Avante palestra!